Fala galera, como prometido, eu vou com mais um tutorial agora ensinando você a colocar o rosto nas pessoas, enfim, trocar a face dentro do web, ai meu Deus do céu, eu sempre esqueço o nome disso aqui Staped Fusing Web Forge, que é diferente do automatic 1111, eu acho que é 411, eu vou então mostrar pra você rapidinho como você vai fazer isso, tá? Então estamos aqui com o Staped Fusing aberto, você vê aqui que eu coloquei o prompt que eu coloquei, presidente do Brasil, Bolsonaro em uma funesta, blá blá blá, esse monte de coisa aqui, tá bom? É no Marcelo, então você vê que ele não fica com o rosto, e eu tô usando o Flux, tá? Então o Flux, se fosse o Trump se eu colocar o presidente Trump, o rosto já fica muito igual, então não há necessidade, por exemplo, se eu trocar aqui ó, presidente, ó, presidente, vou colocar aqui, ó, opa, só pra vocês terem uma ideia, tá? Aí vou copiar aqui, vou dar um Ctrl Z, porque depois eu vou usar o que estava aqui antes, tá? Então se eu colocar aqui, inclusive eu usei um Lora aqui pra ver se realmente funcionava no Flux, no Flux esse Lora aqui não funciona, então vai ter que ser trocando o mesmo rosto pra você ver como funciona, olha só então ele tá ali, vou colocar três pontinhos aqui só pra saber que eu terminei, não tem necessidade, mas eu gosto eu gosto de separar também por vírgula se fosse o Donald Trump, vamos ver como que ele reagiria, sendo que o Flux ele tem aí 12 milhões ou 12 bilhões de parâmetros, não lembro direito, mas é, ai, eu acabei, vou colocar o rosto do Bolsonaro no Trump agora não, o Reactor não estava ativo e eu vou mostrar pra você com o Reactor nesse, é, Step Defusion Web First, o Reactor tá bem melhor, tá? o Reactor, ele funciona o automatic não estava funcionando, gente, não estava então eu queria fazer uma capa pro meu vídeo, não dava certo eu queria colocar uma personalidade e tal, não sei o que, não dava certo ó, veja que o Trump já fica, ok, já fica muito bom as imagens com o Donald Trump olha só a diferença isso é o que eu pedi, Bolsonaro e não foi esse é o Donald Trump então se é alguma personalidade americana você consegue, eu até falei o nome dele, não podia ter falado mas enfim, ó, esse aqui foi o primeiro que eu tentei então, se é uma personalidade americana, você até consegue mas se é, por exemplo, brasileira, você já não consegue você consegue, talvez, aqui eu peguei em português vamos ver em português o que ele gera mas ele não vai gerar corretamente eu já tentei em português, a melhor coisa é o inglês pra você gerar se você faz isso com uma pessoa menos conhecida dos americanos já não dá muito certo, deixa eu tomar um café enquanto ele gera, já não dá muito certo então o que você vai fazer, ó ele gerou aqui, mas não gerou ou, aqui eu tô colocando no caso do Bolsonaro, ok já que a política tá tão, né assim no país, né as pessoas tão brigando por causa de política soubesse que não adianta nada ficar brigando não tem nada a ver com ele, né se eu colocar Lula aqui também não vai ter nada a ver eu já fiz o teste, tá então, qualquer um que eu coloque aqui não vai dar muito certo aí, o que a gente vai fazer? a gente instala, então, o Reactor você vem aqui, ó você vem em e, cara, o detalhe é que o Flux ele é muito bom, cara muito bom mesmo com a troca de rosto você não tem noção como o Reactor tá trabalhando com Flux vem aqui em Extensão você vem em Available você clica em Load Load From e aqui você digita aqui, ó Reactor no caso meu, não vai aparecer porque ele já tá instalado, tá e o seu vai aparecer, ó o seu vai aparecer esse Reactor aqui eu não sei o que que é isso aqui que apareceu agora pra mim bom, vai ficar ativo apareceu agora é, esse aqui, ó é melhor, é melhor não peraí, peraí, peraí agora eu já não lembro qual que era porque pode dar problema com o Reactor não, não vai dar, não não vai dar problema com o Reactor, não então, esse aqui, ó vai aparecer o Stave Diffuse Web Reactor, tá bom você instala ele depois que você fez a instalação você clicou lá, apareceu o que você fez, por exemplo, ó vou apagar, ó aqui e vou colocar aqui, ó Dark não, vou colocar só pra te mostrar, tá isso aqui é pra você mudar o tema, tá pra ficar o tema escuro aqui tem gente que gosta eu até colocaria mas eu tô com medo de ficar colocando muita coisa começar a dar pau aqui então, como eu já tive muito problema com o automático um, um, um um monte de um então, eu tô procurando não fazer isso não instalar muita coisa então, aí você clica em Install ele vai instalar, ok e depois você aplica aqui, ó você dá um check nas updates, né então, você pode fazer isso aqui ele vai checar se tem alguma atualização e aí você clica em aplicar e dar o restart se não funcionar, você pode simplesmente desligar a saída aqui e tirar aí né, fechar a janela do do Stable Diffusion tá bom? eu vou falar só Stable Diffusion porque às vezes eu esqueço Webforge aqui então, tá bom? é só pra você saber agora aqui, ó o que que eu vou fazer? depois quando você reiniciar vai aparecer essa aba aqui, ó Reactor então, você clica nela seleciona você puxa uma foto eu vou pegar aqui de baixo ó, até fiz o Lula aqui, ó fiz vários testes aqui, ó pega uma foto e aí você coloca aqui tudo em um tá? é só isso que você precisa fazer o Codiforme é o melhor vai usar caso comece aí meio quadriculado um pouco em rosto você coloca a correção de face aqui mas normalmente não sai sempre esteja em inglês quando você traduz deixa em inglês, tá bom? e agora você vai ver o que vai ah, aqui são aqueles estilos que eu falei pra você que são muito bons então eu vou colocar um estilo Cinematic e eu vou colocar um estilo de foto aqui tá? é... pra ficar mais realista possível e aí você vai ver que agora vai funcionar o Reactor junto com o Flux gente é muito muito top aí o Flux e se eu ficar falando este tipo de fio como eu falei aqui vocês vão confundir um com o outro WebForge com Flux pronto olha só como ele vai fazer a troca de rosto já tá mais parecida né? e olha como ele vai fazer a troca de rosto e como vai ficar muito parecido não vai ele adapta o tom da pele não troca o rosto e muda eu fiz alguns testes eu achei muito bom achei muito bom mesmo não fiz com o Bolsonaro eu fiz no Flux online não fiz aqui no computador mas eu acredito que olha lá é... é o mesmo resultado porém o rosto não ficou muito legal então vou colocar aqui que eu quero um close presidente do Brasil Bolsonaro vou colocar assim é... cores suaves muito detalhado foco nítido vou colocar close no rosto de frente cara de raiva vamos colocar assim você vai ver que até até o... o... no caso o rosto assim a feição ele pega vou tirar esse daqui o Cinematic também vamos esperar gerar e o Pernelongo me picando aqui Jesus Cristo eu preciso montar logo o meu estúdio colocar um ar-condicionado o Pernelongo parar de ficar nele ó ele tá demorando 47 segundos aí mais ou menos já deu um close no rosto tá vendo 47 segundos aqui você consegue bater uma foto com webcam ou você consegue criar depois talvez se vocês quiserem deixem aí nos comentários você pode criar aqui né é e deixar salvo já um rosto você pode treinar e você só vai colocar você não precisa colocar imagem só vai colocar olha aí já fez a imagem então veja gente eu acho que fica muito bom eu posso estar sendo é de repente você vai falar não, não é não é bem assim mas olha olha o tom de pele né ó os detalhes e lógico de repente se eu pegar um outro rosto dele fique melhor vamos trocar um rosto aqui vamos colocar o rosto do Lula cadê o Lula eu tenho o Lula aqui aqui ó aí vamos colocar aqui ó Lula vamos ver se a Iá vai reconhecer e aí ele vai trocar pra esse rosto vamos ver como que fica porque você vai ver que a pele dele é mais clara você vê que ele escureceu a pele aqui você pode detalhar a cor então aqui como eu estou colocando aqui detalhado cores suaves paleta de cores suaves eu posso tirar esse paleta de cores né colocar ali tom da pele mais clara branca e aí e colocando o tom de pele de acordo com a pessoa que eu quero veja aqui ó não é parecido tá eu não deixei ele gerar sem fazer aqui o reactor mas não é parecido mas ele vai gerar e aí você pode estar colocando o que você quer escrito na camisa você pode estar colocando boné de alguma coisa né várias coisas e aí ele faz a troca do rosto só que ó não estou gostando muito dessa troca de rosto o que a gente pode fazer Anders aí você usa o XL SB e muda por exemplo esse aqui é o que eu estou achando mais legal de todos pra fazer eu esqueci de colocar NF SW N W ah eu já não lembro o que que é tomara que não gere nada que a gente não possa mostrar que se gerar aí eu vou ter que cortar porque o perigo disso aqui é ele gerar alguma coisa que não pode né esse é o perigo ó você vê que ele já mudou aqui já mudou a resolução ele já ah aí ele vai mudar tudo aqui ó então ele vai demorar mais então você pode gerar esse reactor funciona também com os demais eu não acho que ficou ruim tá bom o rosto realmente ficou o rosto dele né só o corpo que não não foi de acordo muito de acordo mas aí você pode ir fazendo testes pra gerar aí a imagem de acordo com você com o que você quer como você viu o Donald Trump mesmo ele fica muito bom né então aí vai é vai de você testar ok beleza gente é isso que eu queria explicar pra você nesse vídeo acho que até aí já tá bom tá bom eu não vou nem esperar gerar ali porque vai demorar ele faz a troca do sistema então demora um pouquinho uns 3 4 minutos forte abraço a você não se esquece ó inscreva-se aí eu tô com o microfone na frente é difícil de ver né ai Jesus eu vou ter que refazer essa capinha aí pra colocar mais pra cá mais pro lado né inscreva-se aí no canal deixa o like compartilha comenta se inscreve forte abraço a você Deus abençoe se tiver dúvida deixa no comentário e eu tento te ajudar tá bom até o próximo vídeo